Bom, já voltando aqui, deu certo lá o meu, a minha encomenda que eu fui buscar, eu vou mostrar para vocês aqui que eu fui pegar aqui em Bajé aqui. Oi pessoal, olha a encomenda que estava perdida. Olha quem eu vim buscar, o que vocês acham? A dona Cláudia. Aí já estava com saudade, né gente? Não aguentou a saudade, veio de ônibus, veio de ônibus e eu vim pegar ela, vocês viram? Olha quem é que está aqui, peguei ela no susto, está aí a nossa máquina, já está fazendo limpeza aí, vai dizer que estava sujo o caminhão. Gente, olha aqui, não sei. Eu vou fazer garrafa de água, eu tomo bastante água. E os coisinhas dentro? Que coisinha? Balinha, salgadinha. Aí eu tenho que me alimentar, né gurizada? Está aí a nossa máquina aí. Olha o nosso adesivo aqui, olha como é que ficou ali, ficou bonitão, hein? Olha aí, ó. O que é que vocês acharam? Bem lavadinho, olha aí, ó, a nossa máquina. Gurizada aí está tudo as máquinas de novo. Já fizemos a imigração. Bora acelerar. Aqui a do Ganso, o do Nene, o do McQueen e o nosso. Gurizada está tudo ali no mercado, ali, ó, naquele comercial ali, a Avenida. E o Honório já liberou mais cedo. Vamos ali no mercado, vamos ver como é que está a gurizada ali. E está aí a nossa máquina lavadinha, aí, ó. Ficou bonito o 13, velho, hein? Nós andávamos com ele sujo. Valeu a pena lavada. Nene, velho, mano, aqui o Nene sai para um lado e nós saímos para o outro. Isso aí. Vamos com Deus. Tchê está sem camiseta, Nene. Aí, ó. Sem camisa. Tchê não deixa eu entrar no Luguaio sem camisa aqui, né? Infelizmente termina a amizade. Aqui termina. Vai eu e o Ganso vamos para o mesmo lugar lá. De noite tem boia, né, Ganso? O Ganso cozinheiro. Isso aí. Vou lá dar tchau para o Relâmpago, McQueen. Vamos para o Mercedes, gurizada. Não é para o Scania? Não, não. Para a cidade de Mercedes. Ah. Mas vamos para o Scania, né? Vamos para o Scania. Aqui, ó. Também o meu amigo McQueen. Vamos com Deus. Vamos embora. Vamos acelerar. Vamos os dois juntos aqui e nós dois juntos. Vão ser perdendo lá em Mercedes. Vamos lá. Vão ser perdendo no Mercedes. Vamos para o Scania? Vamos lá. Vamos lá, o Matinho aqui desse lado. Bora lá, gurizada. Bom, pessoal. Nosso amigo Ganso já está lá, encostado. Nós estamos aqui. Está aí nossa máquina. E chove aqui, gurizada. Olha aí. Eu vou contar para vocês aqui o que nós vamos fazer aqui agora. Ah, agora apertou. Ah, agora apertou. Coisa, menino. Agora apertou. Tem que olhar. Eu estava gravando para o pessoal aqui, né? Sim. Eu vou gravar aqui dentro. Tem que olhar todo. Memoriei um pouco. Orizara, o seguinte. O Ganso vai descarregar um trator, aquele que está lá atrás lá. Nós, como vocês sabem, né? O que nós vamos fazer, Caujão? Trocar a carga de novo. É. Nós vamos aqui trocar os pneus dos trator. Nós estamos em Rio Branco. Está bom? Vamos deixar de novo no mapa aí para vocês. Estamos em Rio Branco aqui, ó. Daqui nós vamos trocar o pneu. Nós vamos pegar a Ruta 26. Vamos a Mel. Taquarembó. Durazdo. E vamos lá para Dolores de novo, lá na fronteira com a Argentina. Vamos atravessar o Uruguai de novo. Para descarregar os trator. Nós viemos aqui, aqui nessa ponta aqui, somente para trocar os pneus dos trator aí. Isso aí, vamos para lá. Tá bom, pessoal? Então, a viagem aqui era curta, que nós íamos descarregar aqui os trator. Nós vamos ter que atravessar o Uruguai lá. Não dá nada. Sabe bem que nós atracamos o facão no toco? Sem problema. Vamos embora. Tem tempo ruim. Ai, pessoal. Vamos lá, né, Claudião? Tem que viajar, então, e com chuva. É. Só que não sei quanto tempo vai demorar para nós sair daqui até trocar os pneus dos trator. E olha aí como... Olha aí. Chuvarada. Vamos aguardar aqui. Bom, como vocês podem ver, a gente já descarregou um. Quer dizer, descarregou não, a gente já baixou um trator. E nós vamos trocar o que, Jason? Cambiar as cobertas. Por edredom? Por edredom. Isso aqui se chama coberta. É. Então, agora a gente... O pneu é coberta. É, o pneu é coberta. E a roda é janta. A roda é janta. Nossa, olha. Aprendendo muito com o time Pais e Filhos no exterior. Tá bom, pessoal? A gente vai tirar dois pneuzinhos. Agora vai ser esses dois pneus e os próximos lá também. E vamos ver se vai ter que trocar o da frente também. É. A princípio parece que não, não, não. O rapaz não avisou nada se ia ser os dois, né? Ele tá esperando a ligação, né? Mas já que estamos aqui, vamos aguardar, né? Se vai ser um ou dois. Opa! Aça! A gente não tá ficando velho. Tá louca? Já pula, já dói os joelhos. Já cai, já dei quatro no chão. Tá louco. Tá louco. Vamos aguardar aqui, pessoal. O que que vai dar? E a chuvinha? A garuazinha, graças a Deus, agora deu uma acalmada. A gente veio com esse trator, ó. Tá vendo? Olha os pneus, olha as garradeiras desse. Agora ele vai tirar e vai colocar aquele lá, ó. Agora depois eu mostro pertinho pra vocês a diferença que pediram pra trocar. Bom, ficamos com a missão agora de amarrar aqui, ó. Vocês viram? Esse aqui é com as garradeiras mais baixas, ó. Do que aquele outro lá, ó. Aquele trator lá tá com as garradeiras altas. Aí já tiramos até os pneus aqui. Eles vão ter que trocar até os pneus daqui. Agora, enquanto eles vão lá trocar, gente, amarra esse aqui. E... Se suja um pouco, né? Não tá sujo aqui, né? Não tá embarrado, nada. Olha ali onde nós tava manobrando o caminhão ali. Olha o barrel aqui. Vamos ver aqui. Olha aí. Ai, olha lá. Olha os meus pretinhos. Olha os pretinhos. Você tá doida. Bom, vamos amarrar que a gente começa a chover, gurizada. Bom, pessoal. Passando aqui bem rapidinho. Ó, já foram os dois tratorzinhos, ó. Os pneus. Agora o Gê tá ali. Tadinho do gordo. Você molhando. Mas tá... Vamos matar o tratorzinho, mano. Isso. Aí, enquanto o Gêísio tava aqui ajudando o rapaz a balizar aqui, a colocar os pneus, eu fui ali rapidinho na padaria. Tá bom, pessoal? Agora eu vou ajudar o Gêísio depois. Depois a gente volta. Bom, pessoal. Olha isso que ajudaria. Todo molhado no inverno. Olha aqui. Ai, gente. A caldinha também tá aí. Deixa eu filmar a caldinha. Aí, então eu coloquei. Toca pra não molhar os cabelos. Olha aí. Não molhar os cabelos. Vamos terminar de amarrar aqui e vamos embora, né, caldinha? Vamos pegar a estrada e ó. Ah, não para, deixa eu ver, gurizada. Olha como corre água ali nas ruas. Ó, consegue ver aqui no pneu, ó. Olha os pingos, pessoal. Olha os pingos. Aqui aperta, para, aperta de novo a chuvinha e para. E agora estamos nessa função, ó. Um deu, vamos para o outro. Graças a Deus, ó, pessoal, deu tudo certo. Trocaram bem rapidinho. Não tanto, né? Já é... É, já é meio-dia, né? A gente chegou, a gente chegou aqui, era sete horas. Mas aí, eles começaram a função toda, era oito e pouco, né? Porque eles tiveram que trazer outros rapazes, porque tinha que trocar, né? Os pneus e tudo mais. Então, aí, por isso que demorou um pouquinho, mas mesmo assim foi rápido. A gente estava contando que ia ficar todo dia, né? Vamos descarregar amanhã. É. E aí, descarregamos. Agora nós temos setecentos e... setecentos e vinte quilômetros, acho. Até onde nós vamos descarregar. É. Amanhã nós descarregamos lá, se Deus quiser. A Cláudia já pegou o nosso almoço ali, né, Cláudia? Ah, pessoal. Vamos ver aí. A gente, hein, a gente passa... Só a base do coração. A gente passa o trabalho, mas a gente não deixa de comer. Tá louco. E, bueno, pessoal, vamos terminar aqui. Bom, pessoal, o gordo já se trocou, já está sequinho. Estamos acelerando e batendo água ali, ó. Olha aí, gente. Tá? Tá horrível. Chuva e corre as outras. Chuva e chuva. Aqui embaixo deixei minha jaqueta, a minha toca, todas as minhas calças, toalha. E olha aí, pessoal. Peguei uma pasta flora, uns salgados, aqui estão os doces. E é o almoço, né? Esse é o almoço. Tem um refrizinho e uma aguinha. E é isso aí, pessoal. Tá bem escuro e que nem é uma hora ainda. É meio-dia e trinta. Tá bom, escureceu lá. Gente, a escurece é bastante. Ah, aqui ninguém é fraco, ó. Tá louco. Não, mas a mão está tapando. Olha aqui o tamanho, gente. Olha ali. Tá louco. E olha aqui. Melavei. Ah, o Jason foi comprar agora ali, pessoal. Mas olha aí. Aqueles bolsazinhos ainda seguimos na broca. Nós estávamos numa broca, né? Eu morri. Ah, tá louco. Partiu o almoço. Três horas da tarde. Olha aí, gente. Olha a nossa janta. A nossa pequena janta, ó. Não tem que se alimentar. Isso aqui é um chivito ao prato. Ah, tá louco. Muito bom. Vamos lá cá. Olha aí, pessoal. Ainda bem a salada embaixo e a batata aí. Olha a Claudinha ali, ó. Tu vai comer salada, Claudinha. Aí eu como salada extra. Bom, pessoal. Aqui já é outro dia. Já amanheceu. Já estamos a 80 quilômetros do nosso destino. Ontem nós paramos em Passo de Los Toros ali no restaurante. Como vocês puderam ver, né? E aí em seguida chegou nosso amigo Ganso. Minha esposa, a Rose. Só que aí a gente ficou sem bateria, pessoal. Daí não deu pra gravar. Mas a gente jantou com o Ganso e com a esposa. E, bueno, por aqui falta pouquinho. Tá um frio, um frio, um frio. Olha. A gente ligou o ar quente aqui do caminhão. A gente se tapou com as mantinhas e coisa. Agora o Jason já tirou, que deu calor, né? Mas o Jason tava bem tapado também, pessoal. Tava nada. Foi o primeiro a se tapar, pessoal. Tava logo de frio. Mano, então depois vamos ter que encarar esse frio, né? Tirar todas as cintas, né? Imagina o banho de chuva ontem. Banho de chuva ontem e hoje o frio que tá, né? Né? Tá louco? Imagina. Ah, corpo velho. Tem que tá bem o corpo aí. Aqui, ó. Ontem foi bucha, pessoal. Tá louco. Ah, tá. Vamos indo. Vamos indo que falta pouco. Bom, já chegamos no local. O Jason tá indo ali levar os documentos, né? Olha aí, pessoal. Bom, só aguardar o Jason voltar pra nós entrar e descarregar. Bom, pessoal. Mais uma vez fomos contemplados, né? O rapaz só tá tirando as rodas. Os pneus, no caso, né? O que dá pra tirar de momento. Porque não sei se vocês viram lá atrás. Tem toda essa estrutura aqui, ó. Então, a gente não vai poder descarregar os tratores, gente. Olha ali. Seria reto ali, né? Então, a gente vai ter que aguardar. Chegar o pessoal encarregado de desmontar essa estrutura. Pra aí, sim, a gente poder descarregar os tratores. Aí, a gente só tá tirando os pneus. Que é jogo rápido. E é pelo lado mesmo que descarrega. E aí, a gente vai ter que sair. Encostar o caminhão. Não sei se lá fora, aqui do lado, sei lá. Que daqui a pouco mais é meio-dia. A gente não tomou café. A gente tocou direto. A gente acordou seis horas e veio direto pra cá, né? E é isso, pessoal. É isso, gente. O que é que vamos fazer? Bom, gurizada, como você sabe, né? Paradinha técnica. O que é que tem pra nós hoje aí, Cláudia? Uma... Uma chuletinha. Uma chuletinha ligeirinha, ó. No beiro da estrada aqui. Parei aqui, gurizada. Parei aqui. Vamos fazer aqui. Nossa chuletinha. E vamos seguir acelerando, né? Vamos aqui, né, gurizada. Claudinha ali, ó. Na cidade de Durazno aqui, né, Claudinha? Estão ainda a 300 quilômetros da nossa casinha. Na Ruta 5. Na Ruta 5. Paramos aqui num descansinho aqui, ó. E partiu baia, né? Vamos seguir com medo. Uma já foi. Vamos pra outra. Bom, por aqui já debuchinho cheio. Vamos continuar aqui acelerando aqui na Ruta 5, pessoal. E vamos agora só parar na fronteira. 300 quilômetros, falta. Não, falta pouco. 300 é logo ali. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá continuar aqui acelerando a máquina. Olha a sobremesa, olha a sobremesa. Ah, tem que ter um docinho depois do almoço, né? Bom, já tava esquecendo, pessoal, de mostrar pra vocês. Olha o diesel lá, batendo no zero. E a gente tem 300 quilômetros, hein? Que conversa nos jogos. Que conversa nos jogos. Vamos ver se nós vamos chegar aí. Ah, tem que chegar? Tá logo? Pessoal e o diesel tá no zero. Já pensou? E ainda faltam cento e pouquinhos quilômetros pra nós aí. Uns 120 até chegar em casa. Será que nós vamos chegar? Gente, então. Sei lá. Pesada, tá feia a coisa. Tá no zero lá, hein? Deus do céu. Vamos ver. A gente nunca foi tão extremo assim que nem nós estamos indo hoje. Isso é verdade, viu? A gente nunca ficou com tão pouco dinheiro que nem nós vamos chegar lá em casa lá. Se Deus quiser, vai chegar. Olha, tudo certo. Pela quilometragem, a quantia dedida que a gente colocou no começo da viagem é pra fechar os quilômetros certinho, né? Gente, olha aqui a entradinha desta ponta. Meu Deus do céu, nem vou olhar pro lado. Eu não sei o que que eu fiz aqui. Tá louco, gente. Pelo amor de Deus. Os caras são loucos, mas olha, nem vou olhar pra baixo. Ah, Deus do livre, povo. Bom, pessoal, chegamos na nossa fronteira, ó. Que riveira, pessoal. Olha aí. E olhem isso, pessoal. Uh! O diesel no zero. O diesel no zero, pessoal. Chegou, hein? Chegou. Olha bem, devem o cabelozinho. Mas não chegamos em casa ainda, né? É. Tá, mas nós já estamos em casa, né? Agora estamos indo na trajeta. Isso. Pessoal, você sabe que eu não... Vamos perguntar e dizer, né? Ah, mas por que que tu não abasteceu no Uruguai e não tem posto? Tem posto. Só que o diesel aqui é caríssimo, né? Tu imagina que no Brasil já tá caro, aqui é mais ainda. Aqui deve estar um litro, sei lá, se no Brasil tá sete, deve estar uns nove, dez real. Manda, a gasolina tava dez real. Mas imagina, convertendo pro real. Aí dá caríssimo. Aí a gente fez mais ou menos as contas. Eu digo, não, eu acho que chega. Vamos chegar na rapa aqui, mas já chegamos, graças a Deus, ficar agora sem diesel aqui. A gente tá na cidade. Pessoal, chegamos no tumulto na nossa cidade. Passou viatura. Passou. Ficamos sem diesel. Ah, meu Deus do céu. Vem numa subida aqui, o caminhão se apagou. Tá louco. Que sangralha ali, não deu pra filmar porque ele estava no meio da pista. Tá louco. E é ambulância, é policia, é tudo. Não sei se conseguem ver as luzinhas lá na frente, pessoal. E nós sem diesel. Ah, tá louco. O caminhão se apagou aqui. Tá me limpando as mãos, fedendo a diesel. Ah, deixa eu ver se consigo. Olha aqui. Tá louco, menino. Não, olha. Esse foi, ó. Ficamos sem diesel, Curisado. O caminhão se apagou na subida ali. Ah, tem que deixar assim, senão fica escuro. Tchê, mas tá... Tá, pessoal. Olha aí, o que derrubou a diesel. Beca! Agora já estamos chegando na fronteira ali, nós vamos direto para o posto. Tá louco, gente, tá louco. Chegamos na pumbuca. Pessoal, 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 vamos fazer aqui... Estamos saindo, ó. Estamos saindo aqui da Kobeck. Vamos fazer um videozinho. O que esse caminhão chega ali e sobe é a subida aí. Vai subir, vai subir. Vamos gravar aqui, pessoal. Vamos encostar meio inteiro. É. Bora lá, bora lá. Vamos encostar no posto ali. É uma subidinha, pessoal. Mas vai dar certo. Vai dar, vai dar. Vai. Uhul. Subiu, subiu. Ah, o 3Dzão não se entrega assim, não é mais. É mentido, hein. Chegou com as carças na mão. Olha, já estamos no topinho, já. A subidinha a gente já cruzou. Aí está o posto, ó, gente. Mas chegamos, graças a Deus. Pessoal, deixa eu explicar para vocês o que a gente fez ali. Agora no próximo vídeo eu mostro. Eu tive que sangrar o caminhão que deu numa subida ali e o diesel foi para trás. Mas graças a Deus estava terminando a subida quando o caminhão se apagou. Aí o caminhão faz ar. Quando tem pouco diesel, ele puxa ar. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que fluxar um parafuso ali da... Que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E aí tem uma bombinha ali. Aí a gente bombeia o diesel e tira o ar do sistema. Aí o caminhão pega de novo. Só que a gente estava no meio da pista. E tivemos que baixar correndo para fazer isso aí, entendeu? Não deu nem para pegar o celular. Mas no próximo vídeo agora eu mostro para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí. E não se esqueça de se inscrever. Né, Clandia? De curtir, comentar, compartilhar. Fica à vontade, pessoal. E deixar um like. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Não perca o próximo vídeo.